Chegou um novo Cosmo para um anti-meta de atacantes físicos, porém no servidor chinês, além da gente receber o próximo Cosmo que deve ser voltado para eles, que é o azul, eu gostaria de comentar muito sobre o Cosmo lendário que recebemos nessa última atualização desta semana no servidor chinês, inclusive é um Cosmo que tem potencial para ser metagame, eu vou mostrar para vocês qual que é a vantagem dele, pode aumentar até 80% do dano da sua unidade. A vantagem equipada com esse Cosmo é muita coisa, tem os seus prós e contras que eu vou apresentar aqui para vocês e depois vocês deixem nos comentários como vocês acham que esse Cosmo pode impactar no metagame também, teremos que aguardar a imagem de Amiel para verificar a aceitação dos jogadores top player, esse Cosmo deve chegar lá para maio no servidor global também, então só dando uma pincelada rapidinho aqui no azul, o azul ele vai aumentar ataque cósmico, velocidade e acerto de status, então vai focar mais nesse Esse tipo de personagem que causa dano e precisa de acerto de status, hoje no metagame que eu me lembro é apenas a Ares que inclusive deveria receber aí esse Cosmo no seu lançamento para vender melhor aí a deusa Ares, mas enfim, vai vir aí possivelmente no próximo mês, eu não me lembro de outro personagem agora que causa dano e precisa de acerto de status, a gente pode pensar assim, aí velocidade, aí Kamo Sapuri, mas o Kamo Sapuri não causa dano, então isso aí é uma problematização, tem que causar dano, tem que ter acerto de status, Acerto de status e também tem que ser buildado de velocidade, e o que tem aí acerto de status e velocidade e ainda causa dano, que eu me recordo agora apenas deus aéreos, né, a build de congelamento, a maioria dos personagens que causa o controle não tem um dano tão legal assim igual a deus aéreos, mas se você lembrou de alguém, deixe aí nos comentários, agora eu gostaria de apresentar para vocês o outro personagem, o outro Cosmo lendário, que inclusive eu vou mostrar aqui uma gameplay para vocês também. Então chegando aqui no Cosmo lendário, que eu vou mostrar o que que acontece nesse Cosmo, qual que é o texto dele aqui, então já traduzi o que que ele vai fazer, se nenhuma energia for usada nesta rodada, o dano aumentará permanentemente em 40%, podendo acumular até duas vezes, ou seja, 80%, e assim que ele ficar full estacado, você ainda vai ter uma adição de redução de 10% da defesa do inimigo. Então desde que você não gaste energia estilo a Felina, você vai poder causar dano. Ô Ney, mas isso é muito melhor do que a Felina? Depende, porque a Felina ela já ativa na rodada 1, então se você usar uma dupla ação, a Felina vai ativar esse Cosmo não, ele ganha o bônus para o próximo ataque. Então, você não gasta energia nenhuma na rodada 1, na rodada 2, mais 40% de dano. Não gasta energia na rodada 2, apenas aquela unidade equipada, na rodada 3 vai ter 80% de dano a mais. E na rodada 4 vai ter, além dos 80% de aumento de dano, mais 10% de ignorar a defesa dos inimigos. Eu vou mostrar aqui, obviamente, da aprovação, eu vou tentar anotar aqui os danos aplicados, mas fica ligado do referente aos personagens que eu vou mostrar aqui, que é o nosso Hada e o nosso Shiryu Divino. Então deixa eu mostrar aqui, os outros, os Cavaleiros Negros estão ali só para ilustrar. Então eu gastei energia com o meu Shiryu, beleza, eu vou dar meu ataque sem bônus, então ele causou ali 26k. Agora vamos dar os ataques aqui normal dos Cavaleiros Negros, só para não eliminar os inimigos. Então aqui ele vai causar 11, isso, o Hada causou 11, vai ativar aqui no Hada e não no Shiryu. Beleza, não ativou no Shiryu. Então vamos lá, ataquei aqui, então o Shiryu vai dar ataque de novo. Então ele bateu ali os 26k, porque ele ainda não deu bônus. Vamos bater aqui com os outros inimigos aqui também, aos outros Cavaleiros. Então ele bateu 11k na roda da 1, foi para 17k. Beleza, então vamos mais aqui. O Shiryu, ele teve um aumento de dano, ele batia 26k, foi para 37k. Esse aí é o primeiro bônus que ele teve, né. Então vamos atacar aqui, de boas. Então o Hada bateu 17k, foi para 23k. Então continuando, vamos aqui. O Shiryu, eu vou atacar novamente, ele estava com 37k, foi para 48k. Então continuando aqui. E o último bônus do Hada, ele vai aí para 24k, que é o que ignoraria aí a defesa. Então vamos para o último dano, se eu não me engano ele estava acumulando mais ainda. Deixa eu ver aqui se vai acumular mais ainda. Estava 48k, foi para 55k. Deixa eu anotar aqui, 55k. Vamos ver aqui se o Hada vai ativar mais alguma coisa aqui. Então bateu ali 30k. E já não estão ativando mais bônus, né. A gente está na rodada 6. E vai indo, vai indo, ó. Vamos lá, tacar mais aqui o inimigo. 62k, olha só. Não para de aumentar não. Diz lá que era 2 stacks. Não sei porque diz que é 2 stacks. Mas vamos ver aqui o dano do Hada. Ele tinha batido uns 30k. Acho que foi 34k. E está aumentando o dano. Eu não sei se é bug que está acontecendo isso. Mas olha lá, foi 74k e está aumentando o dano. Não está ativando mais o Cosmo Lendário, como vocês podem ver. Então eu gostaria de mostrar isso para vocês. Porque no texto está uma coisa e na gameplay está outra. Tá certo? Então pode ter correções. Mas o texto diz que é 40 mais 40 mais 10% de ignorar defesa. Isso acumulando para cada ataque. Então ao contrário da Felina, que vai aumentar 50%. Você consegue aí ativar duas vezes na mesma ação. Ou até mais infinito, né. Você consegue ativar mais de uma vez. Já na roda da 1, tem um bônus de dano inicial melhor. Porém, a partir da rodada 3, esse bônus vai ser melhor do que a Felina. Melhor do que a Vibro. Então para lutas, principalmente build retranca, vai ser mais interessante. Eu vou mostrar aqui uma gameplay já já. Mas quais são os personagens que daria para utilizar? Por exemplo, personagens que só vão gastar energia esporaticamente. É o Shiryu. Gasta ali na roda da 1. Mas a partir da rodada 3, né. Que ele vai acumular na rodada 2. Ele vai ativar para o teu bônus na próxima rodada. Que é a 3. Então na rodada 3 em diante. Que é uma build às vezes mais longa. Pode ser útil. Mas eu ainda acho, se você quer usar o nosso Shiryu, é mais interessante. Talvez para lutas rápidas, Narciso e Vibro. Para lutas muito longas. Pode ser útil, mas eu não recomendaria. Mas dá para usar. O Sukiyo somente no Tapinha. Só que eu não recomendaria no Sukiyo. Devido que ele usa na build Tapinha. E tem um cosmo muito daora para ele. Serveria para o Sukiyo. Mas eu ainda não recomendaria para o Sukiyo. Borboletão dá. Porque normalmente o borboletão nem está na forma de borboleta. Na roda da 1. Então já na roda da 2. Ele já iria ficar potencializado. Porque normalmente ele transforma na roda da 2. Que a gente enfrenta a build que cura também. E aí na roda da 3. Ele já estaria lá com suas duplações. E já com mais 80% de dano. Superando a Felina. O Hada também é outro que na roda da 1. Não ativa. E aí na roda da 2. Na hora que ele desce o ataque. Ele já teria aí. Também essa ativação desse bônus 40%. Então o Hada clássico. É bem daora. No caso aqui o Shura. Ele é um personagem muito utilizado. Em algumas builds. Já dá hit kill. Na roda da 1. Build de Death Toe. De Tapinha. Então não vai se enquadrar. Mas para uma build de monoação. Você não passa duplação aí para o Shura. É uma build mais retranca. Pode ser útil. Milo Divino. Estranhamente. Ativa no Milo. Olha aí. Por que estranhamente? É porque o Milo consome energia. Inclusive o Gestalt. Dá uma flechada nele. Na hora que ele consome energia. Mas está ativando. Então está tudo bem. O Milo normalmente não dá ataque em área. Na roda da 1. Na roda da 2. Ele já ativa aí o bônus. Vai ser inferior a Felina. Que é 40%. Mas caso a luta dure aí. Para a roda da 3. O Milo vai ter um bônus superior a Felina. Então dá para avaliar aí. Se você gostaria. Se o seu Milo está mintando mais. Na roda da 3. Ou na roda da 2. Dependendo. Ah tem duplo roubo de vida. Poderia ser interessante. Mas ainda não acho que é uma das melhores opções. Para uma coisa mais boss fight. Chefe da legião. Poderia ser interessante. Então um Shura. Um Milo. Poderia ser interessante. Para um chefe da legião. Então é um cosmo. Que também tem potencial. Inclusive para o PVE. Então coloquei mais sugestões aqui. Não sei por que o Sukiw está aqui. Mas o que eu coloquei. Afrodite. Tanto o divino. Quanto o clássico. Principalmente o divino. Se você. O problema do divino é. Muitas das vezes a gente utiliza ele. Para dar aquele esterçalhamento na roda da 1. Mas dependendo aí de um PVE. Talvez possa ser interessante. Esse. Esse cosmo aqui também. Dá a mesma coisa que o Afrodite clássico. Né. Outro aqui é o Kayn. O Kayn começa lá. Ataque básico. Roda da 1. Ataque básico. Na roda da 2. Se você usa a build de Kayn. Que ele somente dá ataque básico. Nas duas primeiras ações. E aí na roda da 3. Sobra energia para ele usar a explosão galáctica. A explosão galáctica dele. Além dele receber o bônus do seu CR de dano. Vai ter mais de 80% de dano também. Ele só não vai ter o ignorar a defesa. E não vai aumentar mais ainda. Os bônus de dano. Porque você vai ficar usando a explosão galáctica. Mas vai ter esse aumento aí também. O Milo. Né. Para quem usa. Né. É uma opção aí também. O Tanatos. Muita gente fica utilizando ataque básico com ele. Né. E somente dando os ataques dos olhos. Ou em área. Também pode ser útil. No lugar de uma víbora de chifres. Que alguns jogadores utilizam também. Porque. Se ele não ativa o olho na rodada 1. Se ele usa o ataque em área. Às vezes na rodada 2. Ele vai ter o mesmo bônus. Da víbora de chifres. Ok. E é um bônus permanente. A vantagem é. Que na rodada 3. Caso a luta prolongue demais. Ele vai ter o dobro do bônus. Da víbora de chifres. Então. Seria isso aí. O Cosmo. De acordo com o texto. Tá. Pelo que eu traduzi. Aqui é de acordo com o texto. Tá. Nessa vibe. E. Aí. Ele ficaria. Caso ele ative na rodada 1. Inferior. A víbora na rodada 2. É. Equiparar. Ficaria até melhor. Que dependendo. Você pode atacar alguém. Mais. Lento do que. Mais lento do que ele. Ativaria. Né. Mas. É só ataque básico. Também. Né. Né. Ataque básico. Você não vai. Contar muita coisa. Mas. Enfim. E na rodada 3. Vai superar. A rodada 3. Mais. Vai superar. Superar. A víbora de chifres. Desde que você continue. Ainda. Utilizando. O ataque básico. Mas. Você pode usar skill 2. Oportunamente. Se você precisar. Porque o bônus. É. Permanente. De acordo com. O texto. É. Vou mostrar aqui. Uma play. Para vocês. Eu. Utilizando. Uma. Build. Que é bem rapidinha. Para vocês terem mais uma. Noção. Também. Das ativações. Aqui está. O Thanatos. O Shiryu. É. O Hada. E o Milo Divino. Então. Deixa eu ativar aqui. A minha Artemis aqui. Ela está de. Como é que fala? De. Caça. Né. Para gerar pontos de. Energia e tal. Para o Shiryu aqui ativar. Eu vou até fazer um teste aqui. Para ver se vai ativar. Se o aliado. Ele for curso 2. Ele poderia. Caso ele fique curso 0. Vai ativar. Eu acredito que sim. Vou testar isso aqui agora. Né. Depois dessa gameplay. Mas eu não acho que seria uma das melhores estratégias. Como o Shiryu ele ativou o escudo e gastou energia. Só ele que não vai ativar. Beleza. Então aqui o Thanatos. Deu uma tecinhara. Ele não teria o bônus da víbora. Né. O Hada já usa o skill 2. Se é skill 2. 3. For curso 0. Ele vai ativar mesmo assim. Deixa eu ativar aqui. O Milo. Vai gastar as energias ali. Minha. Mas repare que somente o Shiryu que não vai pegar. Olha. O Thanatos e o Shiryu não vai pegar. Que fica mais fácil de visualizar. Vocês dão um pause. Olha lá. O Shiryu não ativou. Então aqui o meu Thanatos já está equivalente a víbora de chifres. Aí vou dar mais um ataque básico dele. Para permanecer com o bônus também. E o Shiryu também. Eu vou usar o ataque básico dele. Se não me engano aqui. Aqui eu já vou ter um aumento de dano do Thanatos. Tanto do seu CR. Quanto também. Do Cosmo Lendário. Então já foi ali o dano nos inimigos. Usei o ataque básico. Para eu não gastar energia. Estourou ali. O Stank não mostra ativando o Cosmo Lendário. Porque acredito que fica como apibuto o bônus. Aí já eliminou um ali. Estou dando mais ataques. O Shiryu vai ativar o Cosmo Lendário. Agora dessa vez. Olha lá. Ele não ativou o Shiryu. Eu não sei porque o Shiryu não ativou. Para falar a verdade. Mas no teste lá. Como eu fiz na aprovação. Ele ativou. E aí. Encerrado a play. Então ficou aí o dano. Só por curiosidade. Quem quiser dar um pause. E vamos fazer o teste aqui. Da Artemis. Ver se ela ativa aí. Esse plano. Que dá para usar ela aqui. Por exemplo. Com o Thanatos. Nessa build. Que eu. Apresentei aqui para vocês. Então vamos só já. O custo de energia. Do aliado. Dá para fazer alguns combinhos aí. Pontual para futuros lançamentos também. Então isso aí. É o Cosmo Lendário. Vamos ver como que vai ser a adesão dele. A partir do próximo Jameel. Dá para ver mais builds também. Se eu ver que. Algumas unidades aqui. Poderá estar utilizando. Vou compartilhar mais com vocês também. Quem são os principais personagens que estão utilizando. Mas é mais um vídeo de apresentação do Cosmo Lendário. Eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acharam desse Cosmo Lendário. E se vocês vão ver que ele pode ser um Cosmo Metal ou não. Eu acredito que sim. Principalmente para builds mais retranca. Builds mais explosiva. Quero vencer até a rodada 2. É mais difícil. Agora builds que pretendem. Tem aquele tanto de personagens tanque. Que facilita prolongar a luta até a rodada 3. Na rodada 3. Esse aqui. Talvez seja o melhor Cosmo. Para causar dano. Na rodada 3. Então. Seria mais ou menos isso. Gostei da vibe do Cosmo. E é isso. Se vocês tem aí. Mais alguma dica. Que eu não passei aqui no vídeo. Deixe aí nos comentários. Que a gente se vê então. No próximo vídeo. Valeu e fui.